É, meus amigos, a Bandai Namco nos pegou de surpresa hoje bem cedinho, pois eles revelaram um novo trailer de gameplay de Tekken 8 com foco no nosso querido Kazuya. Então a gente vai poder ver aqui, eu vou trazer esse trailer pra gente poder fazer um react, ver aqui como é que tá a jogabilidade desse personagem e as habilidades dele, utilizando ali o sistema Hit, com agressividade e tudo mais ali, muitas das coisas que eles estão trazendo na mecânica do Tekken 8, com aqueles gráficos maravilhosos que a gente tem visto aí também nos últimos trailers. Saudações, Elisa, eu sou o Caio Nobre e vamos aí para mais um videozinho de Tekken 8 desse canal maravilhoso. Se você tá animado pra poder assistir esse trailer aqui juntinho comigo, deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí como que esse negócio funciona, o YouTube não entrega vídeo pra ninguém, então vocês ativando o sininho, vocês garantem aí uma maior entrega dos nossos vídeos. Acesse o nosso site que é o mailour.net, pra poder ficar por dentro ali das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e também considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia todo santo dia, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos para membros, inclusive nós iremos fazer sorteios muito em breve pra vocês aí, de jogos como Dead Space Remake e Hogwarts Legacy. Então fiquem ligados aqui no canal, principalmente nas nossas lives, pra vocês não perderem. Se você não puder se tornar membro no momento, deixa aquele likezão aí, um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais, beleza minha gente? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela, já estamos aqui com o vídeo devidamente preparado, do nosso querido Kazuya, Kazuya Gameplay Trailer do Tekken 8, são basicamente dois minutinhos aqui de puro gameplay do personagem, então a gente vai conferir juntos aqui e depois se atentar aos detalhes desse trailer. Simbora, meu povo! Peggy 16. Peggy 16. Pô, esse logo novo da Bandai Namco, velho, eu achei muito foda, essa intro ali também remetendo aos Tekens anteriores, o Tekken 7, se eu não me engano, tinha aquela intro, né, deles vistos de cima assim, indo dar um soco um no outro, eu acho que era o Tekken 7 mesmo, né, vocês podem me corrigir aí. Ah, danado! Um opressor de sangue frio. Nossa, olha esse gráfico, irmão! Chega dessa farsa! Ah, esse cenário a gente já tinha visto em alguns trailers, né? Antes. Nossa senhora! Cara, os efeitos de partículas estão muito lindos. Olha o cenário sendo destruído, ó. Eu controlarei tudo. Hein? Hum! Nossa! Ó, sistema hit ali, ó, com mais agressividade para o personagem. Pô, louco, ele deu uma espécie de parry ali? Uh! Nossa, tá bonito, viu? Ó, não fique muito convencido, ele falou. Nossa senhora! Patético. Patético. P5, Xbox Series X, PC, digital. É isso, meus amigos. Caras, vou falar com vocês, viu? Esse gameplay do Kazuya ficou do caramba. Agora vamos nos atentar a alguns detalhes aqui, velho, que eles trouxeram nesse gameplay pra gente. Primeiro de tudo, o gráfico que eu gostei pra caramba dessa imagem aqui, ó. É uma imagem cujo fundo tá bem parecido com o que eles fizeram ali com a Nina, né? Em termos de arte que eles estão trazendo assim. Que são as correntes aqui pegando fogo e tudo mais. E esse concept, vamos dizer, né? Do personagem aqui. Muito legal. Aí chega o nosso querido Kazuya. Mano, olha esse gráfico, mano. Acabei pausando aqui bem na parte que fica branca. Tá bem feito pra caramba, velho. Eu vi algumas pessoas comentando com relação a downgrade e tudo mais. Só que como o jogo tá bem longe ainda do seu lançamento, né, pessoal? Vamos aguardar um pouco mais se tá mais próximo, vamos dizer assim, do lançamento. Porque eles disseram que tem muitos trabalhos de iluminação pra poder fazer. Eles têm que polir bastante o jogo até o lançamento ainda, sabe? Então, ó, já começamos ali com o gameplay puro do nosso querido Kazuya. Tem algumas partes bem interessantes, ó. Golpes ali bem familiares do Kazuya, inclusive. Essa parte aqui, ó. Se liga nessa pilastra aqui no fundo, ó. Minha câmera, ela tá um pouquinho na frente, mas dá pra gente poder ver a pilastra quebrando, ó. Ele vai batendo, o negócio quebra, mano. A questão dos cenários destrutivos que eles tinham falado com a gente que ia ter. Ó o Kazooie ali ativando o seu modo besta, por assim dizer. Fodástico pra caramba. Gameplayzinho ali fazendo alguns combos. Indo pra cima ali com o sistema HIIT ativado, ó. Tá vendo esse foguinho azul que fica em volta do corpo dele? Esse é o sistema HIIT que eles estavam explicando, inclusive, em detalhes aí no último evento. No campeonato, no Tekken 7, no final lá, que eles apresentaram depois o trailer da nossa querida Nina. Trouxeram mais detalhes de gameplay e tudo. Algumas coisas bem interessantes aqui, ó. Teve a parte que eu comentei que me pareceu uma espécie de parry do Kazuya. Que foi exatamente, pessoal, nesse momento aqui, ó. Ele foi pra cima com o sistema HIIT ativado. Aí o Jin foi bater, ó. Olha lá, ele bateu. E ele fez alguma espécie de ativação no momento, ó. Que tancou o ataque, fez ele bater na parede e ali, provavelmente, o Kazuya ia bater mais um pouquinho, sabe? No personagem. Então, assim, ficou muito foda, velho. Gameplay tá muito legal. O cenário, inclusive, esse cenário que eles estão mostrando aí pra gente, ele parece que tá bem melhor nesse trailer do que nos outros gameplays que eles mostraram pra gente. Eu não sei se é impressão minha. Depois vocês podem colocar aí nos comentários o que vocês acham acerca disso. Agora, olha só essa expressão do nosso querido Kazuya, rapaz. Em termos de gráficos e tudo mais. A gente já tinha visto o LOL, ele fazendo força lá, né? Mostrando os músculos dele e tudo mais. O negócio é muito impressionante. O cara é totalmente fibrado. E aqui a gente pode ver, cara, os detalhes nas expressões do Kazuya, sabe? A testa dele franzindo aqui. As rugas e tudo mais. Tá muito, muito foda, cara. Tá com um aspecto muito mais realista, por assim dizer, né? Esses gráficos aqui. Embora ainda seja bem característico do Tekken. Mas é uma coisa que eu acho muito legal. A gente vê essa evolução, ainda mais que eles estão utilizando a Unreal Engine 5 nesse jogo, né, cara? Então a seta do mouse bem aqui no nariz do Kazuya. Mas beleza, agora dá pra vocês verem melhor aí, ó. Até mesmo a profundidade dos cortes aqui no rosto dele, mano. Fica muito mais aparente. Fica muito mais foda, sabe? Aí aqui finaliza. E é isso, minha gente. Esse foi o trailerzinho aí que a Bandai Nanko trouxe pra nós. Do nosso querido Kazuya. Eu acho que eles vão fazer isso com os demais personagens. Igual, eles trouxeram um gameplay específico do nossa querida Nina. Lá no evento do Tekken 7, na final do campeonato e tal. Onde eles deram detalhes sobre o Tekken 8 também. Agora, eles trouxeram do Kazuya. E eu acredito que nas próximas semanas aí, pode ser que eles tragam também gameplays específicos. Do Paul, que já foi mostrado. Do nosso querido LOL também, que já foi mostrado. Eu acho que já teve gameplay do Jack também, que eles mostraram pra gente. Eles devem trazer ele como um personagem específico, assim, poder focar no gameplay. Olha essa sequência de combo maravilhoso. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo esse react e alguns comentários acerca do gameplay do Kazuya. Agora eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam do gameplay? O que vocês acharam dos gráficos, dos golpes e tudo mais? Vocês estão curtindo tudo que tá sendo apresentado aí sobre o Tekken 8? Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais. E fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto